Eu não cochilo não, viu? Hoje eu estou muito feliz, pois eu vou atender o pedido de três de vocês. A linda Maria postou essa foto no Facebook e me marcou e me pediu para fazer esse modelo de cobre-jarras. Já a Maria Inês tinha me pedido para fazer um cobre-jarras com balãozinho e com mais fileiras. Esse daqui se encaixou perfeitamente. E a Nani me pediu para colocar puxador no cobre-jarras. Então, esse modelinho atendeu o pedido de três de vocês. Tenho recebido perguntas de quantos centímetros dá entre esses pontos de máquina que eu conto. No caso desse modelo, deu dois centímetros. A lista de todos os materiais que eu utilizei vai estar aqui embaixo do vídeo, no box de informação, junto com o link das minhas redes sociais. Na minha página do Facebook, eu sempre posto fotos mais detalhadas. Quando eu uso o molde, deixo o molde lá. Então, vai estar tudo aqui embaixo do vídeo. Se você chegou aqui por um acaso, eu te convido a se inscrever no canal. Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É de graça e você ainda vai receber um monte de conteúdo legal aí no conforto da sua casa. Logo depois, vai aparecer um sininho. Você clica nele também. Assim, sempre que eu postar um vídeo aqui, você será o primeiro a receber. Faça como as meninas, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Se você gostou, deixa seu like. Tenha uma amiga que você acha que vai gostar desse conteúdo. Compartilhe com ela, chama ela pra fazer parte da nossa família. Ela será muito bem-vinda. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha, passei as duas pernas pela agulha e no outro lado se formou essa argolinha. No lado avesso do tecido, começo dando um pequeno ponto. E passando a agulha por dentro da argolinha que se formou. Dou mais um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha duas vezes e puxo. Agora eu jogo a minha agulha pro lado direito do tecido. Começo colocando uma pérola número 4 na agulha. Um balão, um balão, uma pérola e um balão e uma pérola. Puxo tudo pra linha. Vai ficar assim, uma pérola, um balão, uma pérola, balão e pérola. Agora eu vou contar cinco pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco. E entre o quinto e o sexto eu vou dar um pequeno ponto. Passo com a minha agulha de cima para baixo apenas na última pérola que coloquei. Vou colocar um balão na agulha, uma pérola, um balão e uma pérola. Puxo tudo pra linha. Vou contar cinco pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco. No meio do quinto e do sexto eu dou um pequeno ponto. Passo com a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas na última pérola. Repeti esse mesmo processo quatro vezes. Coloquei o material na agulha pra repetir a quinta vez. No caso, passei por dentro da pérola, coloquei um balão, uma pérola, um balão e mais uma pérola. Vou contar cinco pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou dar um pequeno ponto de cima para baixo. E vou passar minha agulha de cima para baixo por dentro dessa pérola, do balão e da próxima pérola. Então, uma pérola, um balão e a outra pérola e puxo. A minha linha se encontra aqui embaixo, saindo dessa pérola e eu vou colocar um balão, uma pérola e um balão. Um balão, uma pérola e um balão. Puxo tudo pra linha. Agora, eu vou passar a minha agulha por dentro apenas da próxima pérola. Passo por dentro apenas da pérola e puxo. Já formo um balãozinho e eu vou repetir esse mesmo processo. Um balão, uma pérola e um balão. Puxo tudo pra agulha. Minha linha inicial está saindo aqui, nessa pérola. E eu vou passar a minha agulha por dentro apenas da pérola da frente. Puxo. Vou repetir esse processo até chegar ao final. Cheguei ao final. Agora, eu vou passar a minha agulha por dentro do balão e da pérola vindo em direção ao tecido. Puxo. Vou dar um pequeno ponto no tecido. E vou voltar com a minha agulha passando por dentro de todos esses materiais da lateral até chegar a essa pérola. Passei minha agulha por dentro de todos esses materiais aqui da quina. A pérola, balão, pérola, balão e pérola. Puxo tudo. Minha linha inicial se encontra aqui, saindo dessa pérola. Vou colocar na minha agulha um balão, uma pérola e um balão. Puxo tudo pra linha. Vou passar por dentro apenas dessa pérola, a próxima pérola e puxo. Se forma outro balãozinho. Vou repetir até o final. Cheguei ao final. A minha linha inicial se encontra aqui, dentro dessa pérola. Eu vou passar por todo esse material vindo em direção ao tecido. Dei o ponto no tecido e voltei com a linha por dentro de todo esse material até chegar a última pérola que coloquei. E vou repetir o processo de colocar um balão, uma pérola, passar a agulha por dentro da pérola ao lado e prosseguir. Sempre que chegar o final, eu vou ter que passar por dentro de todas as pedrarias, dar um ponto em cima e voltar por dentro de todas elas. Preenchi tudo e cheguei a última volta. A minha linha inicial se encontra aqui. E agora, eu vou colocar um balão. Coloquei uma folhinha. Vou colocar essa pedrinha que parece uma frutinha, um moranguinho. Uma folhinha e um balãozinho. Puxo tudo pra linha. Vou voltar com a minha agulha por dentro de todo esse material aqui na lateral para dar um arremate final aqui em cima. Cheguei aqui em cima. Vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido. Vou dar um pequeno ponto. Girar com a linha em volta da agulha duas vezes. Vou puxar. Dar mais um pontinho. Passar por dentro da argolinha. Cortar o excesso de linha. Vai ficar assim. E é só ir fazendo biquinhos um ao lado do outro até preencher toda a circunferência do paninho. Já dei um arremate inicial e joguei a linha para o lado direito da peça. Vou colocar na agulha uma folhinha, um moranguinho e uma folhinha. Puxo tudo pra linha. Vou jogar a agulha para o lado avesso do tecido. Virei a peça. Vou dar um pequeno ponto. Passar com a agulha por dentro dessa argolinha. Para fixar bem essas folhinhas. Agora, eu jogo a minha agulha para o lado direito do tecido. E repito esse processo cinco vezes. Cheguei ao final. No meu caso, deu certinho para fazer todos os bicos. Mas, se no seu caso, faltar espaço, você vai diminuir aqui entre os pontos de máquina. Ele vai ficar mais fechadinho, mais juntinho. Mas, vai dar o mesmo efeito. Coloquei na agulha uma folhinha, um moranguinho e uma folhinha. Puxo tudo pra agulha. Vou dar um pontinho indo pro lado avesso do tecido. E agora, sim, vou rematar. Vou dar um pequeno ponto. Dá um nozinho. Vou dar mais um pequeno ponto. E vou girar com a linha em volta da agulha duas vezes. Vou puxar. E corto o excesso da linha. E pediram para colocar o puxador no meio. Para achar o meio, é bem simples. Vou dobrar ao meio. E dobrar ao meio novamente. Achei a circunferência do meio. E passo a unha para fazer a marcação. No lado avesso, eu dou um pequeno ponto. Passo a agulha por dentro da argolinha. Vou dar uma voltinha em volta da agulha. E jogar a minha linha pro lado direito do tecido. Vou colocar uma folhinha. Eu deixo o lado mais altinho da folhinha virado para a frutinha. Coloquei uma folhinha, um moranguinho e uma folhinha na agulha. Eu deixo o lado avesso da folhinha sempre virado para a frutinha. Vou jogar a minha agulha de cima para baixo do tecido. A frutinha já fica no lugar. E arremato no lado avesso. Vou começar dando um pontinho. Vou dar mais um pequeno ponto. Vou girar a linha em volta da agulha duas vezes. E vou puxar. E corto o excesso da linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.